Tu fazes tudo com o pé e para o meu bem Tu fazes tudo com o pé e para o meu bem Tu fazes tudo com o pé e para o meu bem Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã Ele mandou ontem Não, ele mandou as de hoje e as de ontem As de hoje e da semana que vem ele mandou ontem Quer dizer... É lento, mas não muito esticado Eu quero me esvaziar de mim Eu quero me esvaziar da religiosidade Eu quero me esvaziar de mim Eu quero me esvaziar de todos os vestidos De tudo que me afasta de Ti Jesus Eu quero me esvaziar de mim Eu quero me esvaziar Das ruas e desilusões Eu quero me esvaziar de ti Eu quero me esvaziar Da prisão e do passado E de tudo que me afasta de ti Jesus, aonde eu irei, Senhor? Pois sostenho a palavra de vida eterna Hoje me esconderei Tu és o ar que respiro Tua presença me atrai Então inunda-me com teu amor Transforma-me com teu amor Atrave o coração a ti, Senhor Louve-me com teu amor Louve-me com teu amor Eu quero me esvaziar Eu quero me esvaziar Senhor O que você escreveu aqui? O que você considera esse? Qual é a primeira? Não compre essa mão. Qual é a primeira? Eu não lembro direito. Qual é a primeira? Teu amor não falha. Ele mandou ontem as músicas. Não foi ontem? Nossa, eu só vi ontem, sério. Tá aqui já faz tempo, cara. Eu não vi. É isso aí, é o mínimo de interesse. Eu não vi a mensagem. É o mínimo de interesse que eu tô falando. Quando vem ele fica chorando. Cadê? Me fala. Sexta-feira ele mandou? Sexta-feira, aqui da areia, tem a mão não falha, mas não mandou. Essa daí, ó. Essa daí não mandou. Não, a outra lá. Qual? Não, eu não sei. Eu não comprei. Tá legal. Não, eu não lembro. Não, meu olho. Ah, não. Eu não fiz uma coisa. Qual? Amada? Eu acho que eu vou te cantar. Eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Tão incontável a Deus, Senhor E tão insondável o Teu amor A Teu encontro eu vou Pra Te entregar meu louvor Amado Senhor meu Incomparável Pra sempre Te adorarei A minha mãe Amado E aí 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 E aí